Um morador aqui de Rio do Sul está precisando da ajuda da comunidade para custear o tratamento contra um câncer. O Caio Marsani conta um pouco dessa história pra gente. O seu José Paulo Ambrosio tem hoje 78 anos de idade. A rotina dele mudou nos últimos meses, depois que ele teve o diagnóstico de um câncer. A filha conta que a doença foi descoberta depois dele sentir algumas dores. E daí ele foi no médico, fez a endoscopia e daí já não passou, não conseguiram inserir, daí fizeram, levaram pra biópsia. E faz um mês que daí ele descobriu que era um tumor no estômago e ele perdeu muito peso, né? Perdeu mais de 20 quilos e daí quando ele teve, o médico passou pra outro especialista e daí ele ficou internado e foi onde eles descobriram que ele tinha um câncer no estômago e se alastrou pelos outros órgãos. Devido à doença, foi preciso que a rotina da Simone também mudasse, já que é ela quem cuida do seu José. É, eu cuido dele 24 horas, né? Porque ele é dependente de mim agora, porque ele morava sozinho. E ele não tem condições, né? A casa dele também tá precária. E eu peguei ele pra cuidar por conta disso, dele não andar, dar banho. Aí agora ele tá fazendo uso de fraldas porque não segura, né? Então tá um pouquinho complicado, mas tem que ajudar, né? Tem que, com o filho, eu tenho que ter responsabilidade por ele. O seu José vive hoje com a filha aqui nessa casa, no bairro Navegantes, em Rio do Sul. Ele recebe por mês um salário mínimo, mas o dinheiro não está sendo suficiente para bancar o tratamento. Ele faz uso de fraldas e se alimenta através de uma sonda. A família está indo atrás do que é possível, mas a situação não está fácil. Tem um suplemento que ele toma pela sonda, né? Que ele não come mais. E o uso de fraldas. Então a gente tá gastando, assim, bastante até eu conseguir receber, né? Que no começo do mês eu já vou receber as fraldas. Mas é como diz, é 30 fraldas, mas pra quem sabe que tem um doente acamado, usa bem mais, né? Então daí a gente tem esse gasto. E o suplemento que, assim, eu fiz, mas daqui 10, 15 dias, talvez semana que vem eu já receba esse suplemento que eu não preciso daí gastar, né? Porque é muito caro. Como a Simone não está trabalhando, é preciso contar também com a ajuda da comunidade. Eu corro muito com ele, né? Fazer corrida, porque é exames pra fazer, pra marcar. E quando precisa, que ele não tá bom, eu levo ele para os hospitais, né? E, então, eu preciso, assim, meu financiamento, assim, porque eu não tô conseguindo trabalhar, né? Então, aí é um gasto a mais, né? E eu não tenho condições. Então, por isso que meus vizinhos me ajudaram aí pra mim conseguir me virar, né? Quem quiser ajudar o seu José pode fazer doações através de um número de PIX. É o CPF da Simone Terezinha Ambrosio, número 988-551-409-06. Cada real, que é um real, dois, cinco, dez, é bem-vindo, porque vai ajudar muito.